Todo branco, ficou tudo branco, isso não é... Ai, ficou tudo branco... Ai, tô te vendo já, amada. Olha como você é bonita. Mulher... Nossa, o que aconteceu com o meu braço? Ficou toda coisada. Mulher, essas suas costas deu um problema. Mulher, sua coluna deu um problema. Ai, eu tô... Ai, Aline, Aline. Tem um negócio ali. Tá, sim. Quem vai primeiro agora é a sua vez, a sua primeira porta O que é que ele tá vindo ali, que você tá vendo? Tô vendo! E agora o que a gente faz? Mas agora que é o Stakel Ouse, que é não fácil de olhar Porque senão a gente dá as costas, a gente pode morrer, entendeu? Então fica olhando pra ela Mas... Não, e você vai me deixar olhando aqui sozinha Não, aí eu... Olha um pouco Pera, pera Tá, vai que eu tô olhando pra ele, só vai por aí Pera Vem pra cá que eu vou olhar pra ela, vem agora tu Por aí pra onde você foi? Isso Amiga, se para, o que ela faz? Que culpa é esse, porra? Amiga, se ela é minha, a amiga também é foda Se ela é minha, pronto Ah, tá vindo, tá vindo Ah, tá vindo, tá vindo Ah, mas ela sai, corre Ah, a mulher é meu filho Ah, não, 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 não Ah, a garganta Tá, não para de olhar Ah, pera 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 Tá, você quer andar ou eu fico olhando? Tá, você olha aí que eu vou entrar nesse quarto Ah, você tá vindo Ah, a garganta Ah, fica tudo diferente Ah, a garganta A garganta Amiga, não morreu Espera Ah, a garganta Caramba A garganta Ela tá em mim, ela chegou em um fogo Ai, eu descoço, a garganta Não, 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 não Mãe!